Portanto, terá seus votos que eventualmente vier a ter, computados em apartado. Deputado, o senhor deveria apresentar propostas para a população sobre o que o senhor acha importante para melhorar a qualidade de vida do povo, porque o que nós já percebemos hoje, o senhor não conhece Porto Velho. Eu te fiz uma pergunta num debate onde era Três Maria, você não sabia, pensou que era pegadinha. Depois eu lhe fiz uma outra pergunta sobre o Castanheiro, você também não sabia, pensou que era pegadinha. Ao invés de você ir conhecer Porto Velho, você pegou o seu avião e foi para Rio Branco, depois foi para Buritis, depois foi para Giparaná. Tu é candidato aqui ou é tu candidato nesses lugares aí? Qual o que é que tu quer? Vira a televisão e ao invés de apresentar propostas, fica atacando as outras pessoas. Eu não tenho que lhe dar satisfação, não. A Justiça Eleitoral me assegurou o direito de participar desse debate. Você, desde o início, tentou impedir que o povo pudesse votar em mim. Não só você. Tem outros aqui também que tentaram de todas as formas impedir que eu pudesse exercer o meu direito democrático de participar dessa eleição e, acima de tudo, o direito da população escolher o seu representante. Tentou ganhar o jogo no tapetão, mas no tapetão tu não ganha não. E não adianta vir com conversa aqui. Você tem que dizer para o povo assim, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. E não ficar atacando os outros. Diga como é que você vai fazer as faltas. Fica com essa história de PPP, porque você é empresário. Você quer ganhar dinheiro, é isso sim. Se for desse jeito, essa PPP dele, a conta do povo vai ser deste tamanho a pagar. Isso é lamentável, isso é um equívoco. Que moral você tem para falar enojado? O meu patrimônio e a população tem que saber disso aqui. Eu sou funcionário público e o meu patrimônio é de 600 mil reais declarado e investigado. Ele foi funcionário público e tem um patrimônio de 11 milhões de reais e não foi investigado. Como é que um funcionário público consegue ter um patrimônio de 11 milhões de reais? Que moral tu tem, rapaz, para chegar a um debate aqui e querer meter o dedo como o rei da cocada preta? O teu passado é escuro. Vai perguntar no pessoal do Ministério Público a forma como ele saiu de lá. Ele não saiu porque quis, não. Se ele não saísse, ele ia ser botado para fora. Porque exercia a função de promotor e ao mesmo tempo... Candidato encerrou o seu tempo, candidato encerrou o seu tempo. Isso é lamentável, isso é um equívoco. Então... ... ...